E um levantamento da Associação Comercial e Industrial de Rio Preto, a ACIRP, mostra que 715 milhões de reais vão deixar de circular na cidade por conta dos 11 feriados ao longo de 2017. É como se a cada dia de folga, a indústria e o comércio perdessem 65 milhões de reais. A cor vermelha no calendário é comemorada por muitos. Estudantes, empregados, veem os feriados como oportunidades de descanso e lazer. Passeio, compras, sair com os filhos, com o neto. Voltar para casa, porque eu estudo fora, então eu volto para cá e fico com a minha família. Viagem, ficar em casa sem fazer nada. E 2017 promete. No total, 11 feriados caem em dias úteis este ano. Por isso, os comerciantes já contabilizam o prejuízo. Levantamento da Associação Comercial e Industrial de Rio Preto, a ACIRP, mostra que 715 milhões de reais vão deixar de movimentar a economia local. Cada dia parado representa uma perda de 65 milhões de reais para a indústria, comércio e serviços na cidade. É muito dinheiro na hora que você coloca na atual situação econômica que o país atravessa. A arrecadação de impostos, a própria geração de empregos que você dificulta isso. Fica improdutivo você parar uma indústria, parar um setor de serviços. Então é complicado. Na hora que você analisa esses números, vê o tamanho do tombo que é. Leonardo é gerente em uma loja de comércio popular em Rio Preto. Ele diz que tem que ser criativo para reverter a situação de tantos feriados ao longo do ano. Promoções e atendimento em horário especial podem ser algumas saídas para trazer o cliente até aqui. O feriado prejudica muito, porque às vezes ele mata a semana, se é no começo ou no final. E a nossa diferença é o que? A gente tem que ter o atendimento e a mercadoria de qualidade. O que a gente está orientando os empresários é o seguinte. Primeiro, o calendário está pronto, os feriados não vão mudar esse ano. É fazer um planejamento para ele tentar minimizar os custos, a perda de faturamento nesses dias. Fato é que diante de tantas pausas no calendário, o desânimo ganha forças. E o empresariado tem que se desdobrar para continuar gerando a economia de maneira positiva para o setor. Isso tudo é muito preocupante, deixando a gente realmente sempre com um pé atrás do que pode acontecer.